Se esperava mais da torcida colorada, pouca gente compareceu na toca. Quem não foi, até parece que estava adivinhando que o jogo não seria dos melhores. Uma mistura de calor, muita vontade e pouca técnica. O primeiro bom lance só acontece aos 37 minutos. Em cobrança de falta de Baiano, a bola desvia na zaga e quase entra. Aos 44 minutos, enquanto Baiano fazia o gol do time visitante, os olhos estavam atentos à violência nas arquibancadas. Torcedores brigando entre si. Uma moça agredida e sangrando bastante, para não sofrer algo pior, pula o alambrado e busca refúgio junto aos jogadores. No início do segundo tempo, Zé Roberto tenta fazer o segundo gol, mas Tony leva a melhor. Baiano, que já tinha cartão amarelo, faz falta dura em cima de Dimba e acaba sendo expulso. E com o fraco desempenho das duas equipes, os torcedores resolvem ir embora mais cedo. Para o técnico Márcio Goiano, boa ou não, a partida foi muito importante. Para mim vale muito, até porque em termos de análise do grupo que a gente tem, análise em termos que a gente tem que sentar com a diretoria, conversar com a diretoria, passar para a diretoria tudo aquilo que a gente viu, para que a gente possa no dia 15 ter uma postura bem diferente do que a gente viu hoje. Então, vamos lá.